A união das famílias Vieira de Moraes e Guarnieri de Lara começa nos anos 40, em Itapetininga, com dois charmosos personagens, Luísa e Nelson. Ela alegre, sempre com um sorriso largo nos lábios. Pequena no tamanho, tinha os cabelos cacheados e longos, a la Rita Hayward, no personagem Gilda. E no seu carisma, tinha sua principal marca. Ele, um pouco sério e muito magro, com um estreito e fino bigode, a la Clark Gable, tinha na elegância e na atitude sua principal marca. Ela, quinta filha, e a caçula de Nestor Vieira de Moraes e Leonor Vieira de Campos, nasceu em Guareí, em 25 de fevereiro de 1925, e tinha quatro irmãos, Antônio, Gentil, Chiquita e Helena. Ele, quinto filho num total de sete, de Paulo de Lara, natural de Tietê, e Ângela Guarnieri, italiana de Cautanisseta. Nasceu em Itapetininga, em 14 de maio de 1928, e tinha seis irmãos. Quatro mais velhos, Lícia, Valdice, Guiomar e Paulo, e dois mais novos, Osvaldo e Ivone. Luísa formou-se na Escola Normal Peixoto Gomide, em Itapetininga. Nelson também formou-se no Colégio Peixoto Gomide, e depois no Colégio Osvaldo Cruz, em São Paulo. Foi cursar direito inicialmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, onde se formou em 1954. Tudo começou na Escola Peixoto Gomide, em torno de 1944. As duas famílias adotaram uma ao outro, porque foram nove longos anos entre o namoro e o noivado. A distância dificultou muito, pois ela, lecionando na zona rural de Guareí e Guapiara, só voltava para Itapetininga nos finais de semana, e Nelson foi inicialmente trabalhar em São Paulo como escriturário, com seu irmão Paulo, na vidraria Santa Marina, e depois foi estudar no Rio. O casamento aconteceu em 17 de janeiro de 1953, na igreja matriz de Itapetininga. A elegância que acompanharia o casal por toda a vida e se tornaria a marca de ambos, já é percebida no casamento. A lua de mel em Poços de Caldas aconteceu somente um ano depois, porque Nelson adoeceu logo após o casamento. Morando na Lapa, em São Paulo, Nelson, desde 1952, trabalhava no Banco Lar Brasileiro, e Luísa dava aulas em Pirituba, no grupo escolar Mariano de Oliveira. Para ajudá-los, a sobrinha Reisa Ridalva, com 13 anos, carinhosamente chamada de Asa, era filha caçula de Chiquita, irmã número 2 de Luísa. Vem morar com eles e torna-se rapidamente a filha que eles nunca tiveram. Muito alegre, ajudou na criação de todos os filhos. Estudou contabilidade em São Paulo. Asa deixou sua marca por todos os lados, mas a mais marcante foi criar três corintianos fanáticos. Em 15 de março de 1955, nasce o primogênito Nelson Luís e transforma a rotina do casal. Carinhosamente apelidado de Tato, foi sempre um esportista nato. Muito bom de bola desde criança, descobriu o tênis ainda na adolescência e depois a corrida de rua. Aluna exemplar, apesar de ter entrado nas faculdades em Sorocaba, optou em cursar administração na Getúlio Vargas e direito no Largo São Francisco, ambas em São Paulo. Atitude ousada, mas que mais tarde abriu caminho para os dois irmãos mais novos. Iniciou sua carreira como administrador concursado no Banco Central e logo assumiu a área comercial da Porcelana Schmidt, empresa que mudou e norteou sua vida. Além da meteórica carreira, casou-se em 1982 com Ingrid Schmidt, filha de Arthur Schmidt, fundador da empresa, e Inge Pepper. Hoje, apelidado de Nel, namora Chica Sacks, ex-colega de GV. Em 1957, Nelson, ainda trabalhando no Lar Brasileiro, recebe um convite de seu cunhado Durval, marido de sua irmã mais velha, Lícia, para mudar-se para Sorocaba. Aceitou o desafio e, inicialmente, montou um escritório de advocacia. Logo, foi trabalhar nas indústrias têxteis Barbero, onde construiu uma carreira sólida como diretor jurídico. Luísa começou a dar aula no grupo Pereira Inácio, em Votorantim, onde permaneceu até a sua aposentadoria. Em 12 de outubro de 1958, nasce o segundo filho, Nestor Augusto, carinhosamente apelidado de Toi. Muito quieto, um pouco introspectivo, logo tornou-se a alegria da casa, principalmente da asa, que o chamava de preto. Bom de bola, como irmão mais velho, mais tarde, também seguiu o caminho do tênis. Vê sua vida acadêmica em Sorocaba e no Colégio Objetivo, em São Paulo. Com talento nato para ciências exatas, cursou engenharia civil no Mackenzie. Depois de trabalhar em alguns bancos, como Boston e Itaú, hoje Nestor tem uma empresa de administração de recursos. Quando ainda cursava o Colégio Objetivo, fez uma viagem a Salvador, onde conheceu Maria Fernanda. Logo, começaram a namorar e viveram um grande e lindo romance. Recentemente, comemoraram 31 anos de casados. Maria Fernanda, ou Nanda, como é carinhosamente chamada, economista de formação, é filha de Júlio e Helena Cerqueira César. Junto com sua irmã Tita, são uma família muito querida e presente na vida de todos nós. No final da década de 50, e por toda a década de 60, o casal marcou época pela elegância, nos salões do Sorocaba Clube, onde Nelson era o presidente. Sempre vestida por Ivone Aguiar, Luísa foi escolhida seguidamente como uma das dez mais elegantes de Sorocaba. em 26 de junho de 1961, nasce o terceiro filho, Paulo. Muito magro desde bebê, recebeu o primeiro apelido ainda no berço, véio, por ser muito magrinho e enrugadinho. Apelido dado por Edna, funcionária de tantos anos que prosseguiu o trabalho iniciado pela ASA, na criação e formação dos três filhos. Também um atleta nato, só que diferente dos irmãos, sempre em esportes individuais. Primeiro em natação, competindo pela ACM de Sorocaba, depois em ginástica, e algum tempo depois em corrida de rua. Formado em propaganda e marketing pela ESPM, trabalhou inicialmente com arte e cultura, mas construiu uma carreira em marketing, e hoje é sócio do irmão mais velho, Nelson Luiz, em uma empresa de gestão de negócios. No final dos anos 60, já com os três filhos, a família já habituada à Sorocaba é reconhecida pela elegância, alegria e união. No início dos anos 70, a família muda para uma cobertura na rua Padre Luiz, no centro de Sorocaba, talvez a residência mais bonita da família Lara. Neste mesmo período, Nelson começa a dar aulas de direito tributário na faculdade em Sorocaba, e torna-se durante 27 anos professor titular desta cadeira. Nos anos 70, também foi diretor da Faculdade de Administração de Sorocaba. Nesta mesma época, Nelson entra para a Fiesp, onde chegou em 1982 a diretor jurídico. Ainda nos anos 70, a família constrói uma casa apelidada por todos de Chacrinha, dentro do condomínio Santa Maria, na redondeza de Sorocaba. A Chacrinha virou um refúgio para todos, um local de descanso para Nelson Luiz e Paulo, e união de toda a família. Nos anos 80, a amizade de Nelson com Alexandre Bel de Neto, proprietário da Companhia de Telefonia de Sorocaba, prospera, e iniciam juntos uma empreitada vitoriosa, a criação da Splice, empresa que tornou-se um grande grupo empresarial de Sorocaba, inicialmente na área de telefonia fixa e móvel, e mais tarde, atuando em diversos setores, inclusive na educação e construção civil. Representando a Splice, Nelson tem uma breve, mas intensa vida política em São Paulo. Atua na Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, e depois, como vice-presidente do Badesp, Banco de Desenvolvimento de São Paulo. Em 27 de outubro de 1986, Paulo Henrique, ou Rick, como é conhecido, o único filho de Nelson Luiz e Ingrid, nasce em São Paulo. Acabou sendo o único filho, único neto, único sobrinho de todos. Atleta nato, logo transformou a chacrinha em sua segunda casa e área de treino. Nadando desde os seis meses, Rick teve uma triunfal carreira esportiva. Primeiro na natação, na escola Saga, depois no futebol da escola Rivelino, em seguida no tênis, da escola Play Tênis, depois na corrida de rua, primeiro com o pai, e depois com o Anki Paulo. Com quem participou da primeira prova de rua em 1996, mas foi no triatlon onde ele triunfou. Com 16 anos, torna-se campeão brasileiro e sul-americano de triatlon e disputa-se o primeiro mundial na Ilha da Madeira. Após seu vitorioso desempenho, parte em 2005, com 18 anos, para estudar e treinar em Gold Coast, Austrália, sobre supervisão do renomado treinador Cole Stewart. Após longo e difícil ano, vai ao Japão disputar seu segundo mundial, mas uma fratura por estresse compromete seu desempenho e sua promissora carreira, melhor para o mundo da medicina. Rick resolve estudar medicina e, unindo sua vocação médica ao esporte, especializa-se em ortopedia e medicina esportiva. Casou-se em 29 de outubro de 2014 com Tami Garcia, médica ginecologista e obstetra, colega de estudos e parceira de uma vida. A partir de 1989, o filho mais novo, Paulo, inicia com um casal uma maratona de viagens que durou 20 anos. Tudo começou na Disney World, mas depois foram muitas viagens. Todos os principais países europeus fizeram parte dessas aventuras. Itália. Áustria. Suíça. Alemanha. Holanda. Inglaterra. E Portugal foram alguns destes destinos. Mas algumas cidades foram marcantes para o casal. Em Paris, a emoção da primeira vez na Torre Eiffel, a fratura no pé da Luisa, no jantar no Baton Lusche, e as recepções em homenagem ao casal na casa do embaixador Dairel de Lima. Foram momentos que marcaram definitivamente a vida do casal. Em Nova York, talvez o Réveillon no Tavern on the Green, com o neto Rick, e a viagem de comemoração dos 70 anos do Nelson, em alto estilo, no clube localizado no topo do Rockefeller Center, na 5ª avenida, tenham sido os maiores destaques. Houve uma ousadia realizada somente pela Luisa com o filho Paulo, em 1997, que foi visitar sua querida irmã Helena e seu cunhado Tada, em Tóquio, Japão. Hoje, Helena e Tada estão de volta ao Brasil e moram com o filho Rizky, sua esposa Jane, e o neto Keiko. Em 2011, Nelson se aposenta e a família toda volta a viver em São Paulo, coroando uma vida plena de conquistas, realizações e felicidades. You'll never know just how much I miss you You'll never know just how much I care And if I tried I still couldn't hide My love for you You ought to know For haven't I told you so A million or more times You went away And my heart Went with you I speak your name In my every prayer If there is someone Uma frase, escrita à mão por Luísa no verso de uma foto presenteada a Nelson em 1946, talvez seja a mais emblemática desta união de 63 anos. Minha alma a Deus, meu coração a Ti. Luísa, 17 de 11 de 1946. Minha alma a Deus, 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 Minha alma a Deus,